Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a um rápido aviso aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e eu estarei junto com Doug Lira e Leonardo Amaral fazendo aquela brincadeira maravilhosa do retrato falado lá na CCXP 2019 no estúdio de MOV da UOL. Se você for no evento, cola lá pra dar um oi pra nós, mas se você não puder ir, fica ligado nos links que eu vou deixar aqui na descrição pra você assistir essa maravilha que vai acontecer todos os dias do evento, às 5 e meia da tarde, lá no canal do MOV Show, beleza? A CCXP vai acontecer no dia 5, 6, 7 e 8 de dezembro, começando na quinta, mas eu não estarei neste primeiro dia. Mas todos os outros, pode contar comigo. Mal posso esperar pra encontrar algum de vocês por lá, beleza? Então é isso daí, galera. A gente se vê lá. Até a próxima. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintal